Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o Edu Coffee E galera, a gente tá aqui pra fazer mais um vídeo de Hardcore Eu tô aqui com o Maikola hoje, Maikola hoje é o dia da casa Só sobrou uma duplinha só, Portuga e João Os dois irmãos, os trombadinhas É hora de matar eles, Maikola, com as nossas milhões de poções Você quer jogar sozinho, Edu? Se quiser eu fico aqui, mano, vou ficar aqui no spawn Esperando, conversando com as minas aqui no ato Não tem como ligar de mim Vou ficar falando com as minas aqui no zipzop, Edu Não tem como ligar da gente, né? Hã? Não tem como ligar da gente, tem? Não tem como, não dá, não dá Tá, Maikola, então vamos fazer assim, aproveitando esse tempinho que a gente tem aqui Vamos quebrar a árvore, vamos tentar achar maçã Calma aí, calma aí, Edu Eu quero encantar a armadura aí, me dá Coloca aqui, mesa de encantamento, bem aqui Tá aqui escondido aqui, bem aqui Me dá Ah, nice Tá, e me dá as lápis lazula Enquanto isso eu vou quebrando, tá tudo aí dentro Tudo aí dentro A lápis lazula tá aqui Boa Tá aqui, ó, lápis lazula Nossa, quanta poção, vou pegar mais uma 5 Não, chega, ô Maikola, deixa aí Não Não, eu tô com 16, mano, tá pouco Não, 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 sério, não Você tá pra calhar É verdade, não, eu tô só falando sério A gente tem que ter comida ainda também, maçã, tudo esse negócio aí Tá, tô encantando a armadura, faz o... Alguém pode aparecer nas minhas costas e me matar, hein Você gaguejou, eu entendi nada Faz o cover, alguém pode aparecer nas minhas costas e me matar Não, 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 vou fazer, vou fazer do mesmo jeito que você fala Gente, se o Maik morrer pra alguém nas costas, digita 1 pra ele ser burro Isso não Você sempre fala, digita 1 se o Maik for burro Quem, quem acha que eu falei isso aí, digita 1 Aí, ó, de novo Meu Deus do céu, que negócio chato Mas beleza Tô, tô quebrando aqui as armas pra ver se vem maçã pra gente, mano Esse machadão aqui é muito bom Tenebroso Tenebroso aqui, ó, se liga se eu tô quebrando todos os negócios Tem madeira infinita aqui, bloco não falta Não, aí é bom, sempre, aí é bom Ai, voltou Agora deu lag, o cara tá abrindo aqui o bloco, certeza, Maikola Quem que tá abrindo? Não sei, o João Portuga, porque deu lag aqui Tá, e se você tem alguma informação de meus negócios, então eu vou caçar Partiu, falou, nós Maik é junto, andar junto Vamos se dividir, se divide Eu não vou te dar maçã Tá bom, tô voltando Beleza, tem que fazer assim tudo Não preciso disso, quase não precisa Falou É, você roubou minhas poções de realingue, né? Ah, eu só tô com 26 poções de força aqui, mano, tá suado Você pegou do baú, mano? Ah, mano Não, não peguei nada, não Quem falou que eu... Ah, Maikola, você tá acabando com a minha estratégia de casa conseguiu uma merda Quem acha que eu peguei e digita 1? Tudo é 1 no chat Não tá entendendo É 1 forever Vai ficar cheio de 1 Não, claro, os comentários deles vai ser 1 agora É, qualquer resposta é 1 Não, mas quando eu falo 1 não é tipo escrever 1, é assim, é só 1 Só escreve 1 Isso que eu tô ligado é o que é 1 É o número 1 Eu tô atrás dos moleques, eu não tô achando ninguém aqui não, mano Os moleques tudo frango Maikola, você foi sem eu Óbvio, você nem entende o som onde eu tô já, mano Isso nem não é jogar em dupla, você sabe Mas pra que dupla, senão ela tá ruim demais Tá o quê? Tá muito fácil E você não sabe o que os caras tem? Vai querer ter umas capilotonas Vixi Ah, mas Edu, você acha que eu não vou ter tempo de correr? Não Verdade, né mano, eu tenho que tomar cuidado Se a gente tiver capilotas me lasca E daí vai pegar tudo e sua boção ferrou pra mim, né? É verdade, aí você perde É, você tá aí sozinho, não é pra ir sozinho Tô já, eu não importa, não sei o que você fala Mas tem que ter comida, tem tudo Eu tô com 6 comidas, Maikola Tá vendo por que você é burro? Por causa disso Você tem comida? O que que eu tô... O que que eu tenho comida? Adivinha Hã? Porque eu encontrei galinha O que que eu fazia com aquelas galinhas Quando eu encontrava galinha? Matava as galinhas O que que aconteceu quando eu matava as galinhas? Elas dava comida O que que acontece? Elas dava comida, elas dava comida Opa, tô encontrando um xispedo Tô vendo restígios Então me dá, eu preciso de comida Senão não vou conseguir ir até você Nossa, eu encontrei muito xispedo Tem alguém por aqui Eu preciso de comida, Maikola Senão não consegui ir até você Ah, vou fazer o que? O problema é seu Volta, Maikola, volta Não, pra quê? Você sabe o caminho, Maikola Volta Eu não sei, não tem como eu voltar Mano, eu não consigo ir até você, não adianta nada Tá, então você vai atrás da sua comida Não sou seu pai Ah, beleza Eu sou mais novo que você A hora que você pediu pra eu buscar seu relógio com você no shopping Opa Que você almoçar com você Tô voltando Eu vou falar, não sou seu pai Tô voltando, tô voltando Não, mas é aquela coisa, né Edu? Você é parça? Ah, então Você é parça, né? Você vai voltar Eu sou? Não sou, mano Então sem relógio, então? No shopping? Não, tô voltando agora Sem comida no shopping? Não, tô voltando Tô chegando, Edu Não, não, comida no shopping não liga, cara Meu relógio só, mano Sem rolê matinal? Rolê matinal o quê, meninas? Com o carro, filhão Toda vez que eu saio de casa, você falou Show de junto, cara Tô dar um rolê É verdade, eu gosto de dar rolê, galera Tipo, eu sou um cara muito responsável Então eu gravo todos os vídeos Eu vou falar rápido igual o Eminem assim, ó Rap God Então, galera, eu gravo todos os vídeos aí rapidão Aí de madrugada o Edu vai sair pra comer no McDonald's Aí eu falo, Edu, eu vou com você Porque eu estou com muita fome Mentira, eu não estou com fome Eu só vou comer mesmo Eu só vou sair pro rolê com você Porque eu sou assim mesmo Tá, a gente tem denso Rap God A gente tem denso, tá? Ah, Edu, vou até te dar meus pão que sobrou aqui, mano Porque eu tô comendo só comida que a gente mais Me dá então, me dá Por que você quer pão? Fala pra mim Eu tenho três pão Quanto? Três Mano, eu vou falar bem errado pra você aqui Sabe quantas coisas? Chuta Não faço nem ideia Chuta, não Quero chute Vou chutar a parede Cadê você, aqui no meio? Tô aqui perto das árvores aqui, quebrando tudo, ó Mano, tô aqui no meio Tô voltando, tô voltando Tá, eu tô na guarda aqui, fi Tô aqui, eu tô aí Do lado faz o zumbi, ó Do lado faz o zumbi Morre Cadê você? Você colocou fogo nessa espada? Obviamente Ó, os caras são diamantes Que, velho, não é possível, mano É que, Edu, igual eu tinha te falado Tipo, tinha sobrado daimon Tinha sobrado uns encantamentos Mas eu não te falei Porque senão você ia ficar pedindo Porque você é maior pedido no chão, mano Ah, beleza Aí eu falei que tinha sobrado só dois dimas Pra te dar a espada Ah, beleza Não, mas no final das contas deu certo Você acabou catando daimon de lá Da daqui, bloc gigante Então deu certo, mano Funcionou Ah, muito duplo isso Funcionou, tá bom Muito duplo isso, tô entendendo Ah, deu duplo, não deu? Então tá bom Xiu, onde esses caras tá? Vão caçar, Edu? Tô abriu aqui, bloc Vão caçar agora Para, Edu, você demora muito Pega todas as coisas Vamos, vamos, tô esperando, tô esperando Não tem como dar ruído Se não vai morrer, acabou Vamos, tô esperando, tô esperando Então vamos Pegou a situação de força? Peguei, peguei Vamos, partiu Pra que lado nós vai? Onde você quiser, onde você quiser Não, tá, eu vou seguir aqui, eu vou pra cá Você escolhe, vai Segue eu então Tô seguindo, tô seguindo Você sabe pro lado Cravo XP? Mano, eu fiz a aquisição daquele lado lá Não tinha nada Eu acredito que seja pra cá Temos que vir pra esse meio dessa floresta Cortou, cortou o seu ódio, não escutei nada Temos que vir pra meio dessa floresta, Edu Koffer Você nem sabe pra onde que você tá aí, né? Mano, na verdade eu tenho certeza Esses moleques que tá abrindo o Lucky Block Embaixo do mapa, Edu Que dia para a terra, mano Não é possível Eu tenho quase Esses moleques que todo mundo Tem um Lucky Block ali Vou abrir, que eu sou louco Não, 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 Mycola Vou Eu acho que é deles, hein? Vou Você vai acabar morrendo, eu tô vendo isso Que que veio? Tá calado, tá calado Veio o Beacon, Fih Que que eu falei pra você? Ai, tá quem derpiu sem querer Tá, vou jogar aqui, ó Uma pedra Fala pra mim Edu, se não dá sorte ou não dá Peguei tudo aqui já Boa Peguei tudo, tudo bom Eu tô vendo se eu acho eles aqui Pô, Edu Koffi Oxi, você deu um Locking Diamond de novo? Ué, estranho, né? Acho que da outra vez não tinha dado Tem vez que bugam, né? Que estranho Tá Edu, segue eu aqui, ó Tá vendo eu na montanha? Vamos pra essa floresta aqui do meio, ó Ah mano, que desses caras? Desses caras é muito mundão Tô chegando, tô chegando Vamo, vamo Pra cá, ó Pra aquela floresta ali, ó De... Por que que... Ah, é verdade, não tem muita, né? Vou comer um aqui também Pra ir pro meio da floresta atua Não Eu tava colocando no inventário, mano Que? O que aconteceu? Ele tá fazendo full diamond, Edu, tem que achar Tá fazendo full diamond Mano, tá treta Subi em cima da árvore aqui, ó Sobe, sobe, tô indo atrás Tô indo na contenção Falei? Tô em cima da árvore Tô indo na contenção, mano Tô indo na contenção Eu tenho que ir por cima da árvore pra achar eles agora Porque ele tá embaçado Ah, Edu, esses moleques Eles é muito bundão, mano Eles se escondem Tô indo na contenção, Mycola Relaxa, não vai Dando volta aqui do mapa A gente encontra eles Tá, mano Tá embaçado Isso é se eles... Se eles estiverem aqui, né? Não, eu tenho que falar pra você bem real Eu tenho coxa de sabores Sabe onde que eles tão? Embaixo da terra? Embaixo da terra É, não tem nick, né? Agora é fácil eles se esconderem Não é, tipo Eles tão embaixo da terra, certeza Não dá pra ver nick Então a vantagem deles ali Tá embaixo da terra Ah, meu Deus Não é possível Ah, eu tenho com a certeza, Edu Vou falar amanhã bem real pra você, mano Eles devem estar embaixo da terra Mycola Oi E esses itens aqui, velho Cê viu, mano? Tem uns itens aqui, né, Edu? Tem TNT ainda? Mano, eu não tenho nenhuma, velho Se eles estiverem aqui embaixo Dá pra gente explodir Será que eles estão pra eles? É bem no lugar É bem no lugar, Mycola O quê? É bem naquele lugar que a gente pegou a batata Cadê aquele buraco? Eles devem estar lá É verdade, Edu Do portal, do portal Lembra da batata que tava aqui? Aham Ah, é aquele lugar do... Nossa, o portal é dos dois Cadê a caverninha? Caverninha Tá, nós temos que achar agora a caverninha do portal Calma, calma Vamos se dividir Se a gente achar não entra sozinho Espera aí, ó Não, não vou entrar não Vou entrar não Aqui não tem nada Tá, mano Nossa, Edu, se pá, a caverna deles Será que a caverninha é aqui? Não, calma Vamos ver se a gente acha Não, é ali, não é aqui, aqui Volta Cadê? Tô aqui, não, tô aqui do lado Tá aqui, ó Vem aqui, ó Pra você ver, não é isso aqui? Aqui, Edu Entra aqui então Vamos entrar aqui Certeza que é aqui, mano Não sei, entra... Você entrou? Não, não tem nada aqui Mano Mas tinha uma caverninha aqui Eu lembro Velho, eu não lembro onde que é, Edu Será que eles tamparam, mano? Ó, cuidado com a bruxa Aqui, Edu Cadê você, cadê você? Tinha pedra normal aqui, ó No lugar desses aqui Estampou então Provavelmente, ó Aqui Tô chegando, tô chegando Vamos ver se eu vou sair em algum lugar Tô chegando, tô chegando Tá me vendo? Tô vendo Aqui tinha, tipo, daquela... Dessa aqui, ó Dessa cobblestone aqui, tá vendo? Eu não vi, eu não vi Eu passei por aqui, eu não vi Mas então, tinha da cobblestone Tá, enquanto isso eu não volto pra ver se eu acho alguma coisa Ah, mas não tem nada, Edu Eu quebrei aqui, não tem nada Caramba, mano Mano, qual que é essa entrada dessa caverna, Edu? Tinha uma caverninha aqui, eu lembro É, você lembra, mano A gente saiu dela A gente saiu dela Aqui, achei, achei Achei Cadê você? Achei aqui, tô pulando, tô pulando Tô te vendo Tô indo, tô indo, tô indo Certeza, quer ir? Não sei se é aqui, mas vamos entrar Aqui, ó Tá Molecote, molecote Nossa, Edu, se não é caçar eles vai ser engraçado, hein, mano Tá meio escuro Aqui? Tem tocha? Você colocou a tocha ou foi eles? Foi eu, foi eu Tá Quer se dividir? Mano, se a gente entrar no portal, sai pelo portal Mano, eu não tinha quebrado, Edu, esqueceu? Ah, é mesmo, velho Não é quebrou lá, mano Mano, mas não é que não Não, não lembro de ter Era bem curtinha É Mano, mas por onde que nós saiu dessa caverna, Edu? Nós saiu por cima quebrando? Ou tinha uma saída? Eu não lembro, mano Tinha uma saída Certeza? Tinha, tinha Só não sei onde que é, mano Tá Então não tem que... Mano, não acha Ó, cuidado com a bruxa aqui Ai, ai A bruxa, vou ter que tacar a poção de força pra matar ela, mano Porque se ela dá um veneno, ela dá 15 segundos Tá, e onde que estavam os itens, Edu, que eu não lembro Oi? É aqui, né, que estavam os itens Cuidado com a bruxa, mano Cuidado com a bruxa Estão indo, calma aí Provavelmente ele está por aqui, velho Aonde? Por onde que nós tinha subido, Edu? Você não lembra, mano, como que era? Cadê? Aonde estava a graminha de coisa? Era aqui, né? Mano, não lembro, Edu A batata, a batata estava aqui Não é, a batata estava aí Eu lembro que nós saiu Mano, não tem... Ixi, mano Não sei onde é, Marco Mano, não vai achar, Edu, não vai achar Vou procurar esse negócio Não é a acha, se tá ligado que não é a acha Achou? Achei, achei esse pau Aonde? Aqui, ó Aonde? Aqui, ó, tá vendo? Vou subir aqui de novo, ó Tá vendo? Eu pulando, ó Tô vendo, tô vendo Olha aqui, a entradinha aqui, ó Tem uma entradinha aqui, provavelmente acho que é aqui Ah não, aqui é onde a gente quebrou Aqui é onde a gente quebrou Fui seco, mano Fui seco Você tá louco, mano Não sei o que fazer não Pergunta no chat, cadê ele? Pergunta no chat Cadê ele? Não, não Pergunta no chat aí, Edu Pergunte aí Nossa, Marco, ele tá te zoando Tá falando que só ganha comigo Não, Edu, não, não Agora é sério, Edu, ó Me promete uma coisa Você vai deixar eu matar o João? Não, eu vou matar, Marco Não, por favor Deixa eu matar, Edu Por favor Mano, não tem lugar, Marco Só isso, Edu Por favor, Edu A hora que eu achar ele, deixa eu matar Por favor, só te peço isso, Edu Deixa pra mim Eu não faço ideia de questão Deixa eu matar o João, Edu Por favor Essa pedrinha que você colocou? Não Oxi 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 Tem mais isso aí? Tem mais Iiiiii Calma, Edu Vai com calma Eles podem estar perto É você que comeu a poção? Foi, foi, foi Eu tô comendo a gente... Que susto, velho Vai que de repente eles aparecem Eles não veem o nosso leak Esqueceu? É verdade Ali Tá isso aí? Não, não é ali o negócio Aqui é caverna, tá Calma Vai no shift, Edu Tem voo aqui, Edu Aqui achamos Ó o portal Será que eles estão aqui? Calma Ó, fizeram uma plantaçãozinha ali de poção Shift, Edu, vai no shift Estão no mesmo esquema Só que se eles vieram com a salão de capiroto Aqui, Edu Olha um buracão aqui Esse vale está minerando, ó Não é possível Olha aqui, você não está vendo um buraco aqui, ó Tá, eu vou dar uma olhada por cá Olha por aí, olha por aí O problema é que dá pra ver o nick, né? Esse que é o problema Nossa, mano Nada, nada aqui Nada, mano É lá mesmo, será? Mano Tem um buraco lá embaixo Cuidado, Edu Eles podem estar tipo lá no fundo, cavando, minerando Nossa, que medo, mano Sério Mano, dá muita aflição de ir, Edu Você quer ir? Quer que eu vou na frente? Mano, se eu morrer eles pegam todas as poções de novo, Michael Mano Eu sou um buraco, Edu Você confia em mim? Não confio, mano Aí eu vou junto Não, espera aí Deixa eu ir na frente, Edu Por favor Não precisa ficar de chifre Agora que eu lembrei, Edu Não, Edu, se você morrer é pior Não tem nada aqui Não faz barulho, tá Então sobe de novo Vamos ficar esperando isso aqui Provavelmente deve estar por aqui, mano Não tem nada aqui Eu tenho certeza que eles estão por aqui Eu estou escutando barulho de raio É chuva Não, é baú, Edu Eles estão aprendendo a achar as coisas Sexo, tu? Tá ouvindo? Tu? Então é eles, Edu Da onde, velho? Não consigo Não dá, mano Vamos esperar eles aqui em cima Vamos esperar eles aqui em cima Vamos fazer uma torre Vamos fazer uma torre Na hora que eles saem a gente pula Demorou então Cadê a saída daqui desse negócio? Eu não sei Eu não sei, mano Aqui eu acho Aqui, aqui Aqui Vamos sair desse lugar Sabe por que a gente não achou aquela hora? Porque aquela hora a gente saiu pela terra Ah, é verdade Ele saiu pelo outro lado Eles devem ter entrado por esse lado É, ele saiu pela terra Ele deve ter tampado aqui a terra Aham, acertei Ele saiu por aqui em algum lugar Ele saiu direto nessa coisinha É, eu lembro mesmo Tá, vamos fazer uma torre aqui Esperar eles aqui, mano Demorou Último dia, hein, gente Último dia Eu quero que vocês saiam da toca E vem brigar aqui, né, Michael? A gente tá esperando, né? É, esse cara é Arregão, arregão Arregão, olha o cara que ganha O Edu que ganha pra vocês Tá se achando aí Nossa, Edu Edu Edu, calma Descutei Ele veio contra os dois Sozinho Se eu morrer, você vai Tudo bem? Tá, a gente tá ligado Vocês estão na toca aí A gente já sabe onde que é o seu lugar Estamos esperando O que? Vocês não sabem? Vocês foram pra um lugar errado Vocês é burro Vocês deixam os itens jogados ali Logo no portal que a gente saiu Tinha A estratégia foi essa Enganar os tontos com baú falso E usar o original E guardar o original até na parede Então demorou, demorou A gente tá esperando aqui em cima vocês Não, 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 Michael Não, não, para de falar Para de dar letra Eu tô louco, eu tô brabo Você não aguenta, você começa a falar que nem louco Ó Nós estamos esperando vocês aqui em cima Vem, vem, vem pro lego Que hoje é o último dia Alguém tem que sair Tem que sair vivo desse negócio Michael, olha eles estão se achando muito Eles estão com o item, certeza Edu, deixa eu só te falar uma coisa Edu, você promete me deixar ganhar do João Por que? Por que, ó Edu Eu não queria revelar Mas eu revelei agora na final Nossa Como assim, cara? Edu Como assim, cara? Foi as únicas duas que eu fiz As únicas duas que eu tinha Eu minerei ouro pra caramba Foi o que eu consegui fazer Edu É as únicas Eu vou te dar umas aqui pra você trabalhar também Muito obrigado, Edu Vou te dar umas Vou te dar umas O cara me dá uma Tem Tem outra aí Ah, muito bom Mano, vai esperar isso aqui A armadilha tá feita Eles vão sair daqui Eu tenho certeza que eles estão ali, Michael Edu, mas... Não, eu tenho com certeza também, mano Pelo amor de Deus Os caras deixaram, tipo, itens jogados ali Então, é certeza Você tá com TNT? Esse TNT caindo Ali, Edu Eles estão aqui Que? Olha lá o buraco deles aqui, Edu Abriu aqui embaixo da água Embaixo da nossa água Como assim? Quem que tá com o TNT? Ah, é... Coisa, Fih Lucky Block Ele só abre Lucky Block Lucky Block? Quer descer lá? Ai, mano, eu tô com medo Edu, vamo O Edu que eu conheço é mais corajoso que isso Pulei Eita Vamo, pulei Descer pela água, viu? Exatamente aqui ele está, Edu Descer aqui Tu não viu que caiu a Lucky Block, Fih? Descer aqui mesmo? Vamo descer, vai Edu Você confia? Certeza, vou tacar a força Tacar a força de nós aqui, ó Vai Forçou, né? Só vamo, Edu Vamo Segue aqui, ó Deixa que eu vou na frente Ó, esse veio o João Deixa eu matar ele Ele estava aqui o tempo todo Tava? Nossa, verdade Aqui é o Ninja Abriu Lucky Block Tô escutando barulho Baú Tô escutando barulho Calma Tô escutando barulho Pera, deixa eu colocar a força aqui Calma Calma Tá ouvindo? Não, mano Tem noção Não tem noção onde ele está não, Edu Tem TNT ainda? Não, mano E esse bloco aqui, ó Aqui, ó Tá pra cá, Maiko Ele está muito lado, Edu Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui Pera, 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 pera Comer maçã, Edu Posso ir, posso ir, posso ir Vai, fui, moleque Invade, Edu Vai, invade essa barra Filho da mãe Trancaram nós Quebra, quebra Fui, partiu Cadê eles? Trancaram pra onde, Edu? Onde eles foram, mano? Ó, tem um bloco aqui, ó Tá no chão Tá, tá Nossa, mano Peguei Tá, tô indo, Edu Vamos subir, vamos subir Caramba, mano Sem nick é muito ruim É muito difícil Sobe, Edu Só pra cima, só pra cima Vamo pra cima Tô indo pro topo Tô indo, tô indo, ele deve ter corrido Nossa, agarro tô Certeza, mano Nossa, velho Quase que não ia pegar eles, Edu Eu cheguei a ver a rabeta do Portuga, mano Cadê, cadê eles, mano Cadê eles? Não tem noção, velho Não sei, agora eu não sei Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Os dois correndo Aonde, aonde, aonde Pera, tô subindo Calma, tô aqui em cima Tô no topo, cheguei Sobe, sobe, sobe Tô vendo, tô no meio Cadê, cadê, cadê? Tô no meio, vai pro meio Meio? Meio, meio Tá ali, eu só vi o beacon Eu não tô vendo Tá ali Tá tudo escuro Tá, eu vou ver se eu acho o meio aqui Então vai pra lá, Edu Eu tô indo, velho Nossa, tô vendo Tô atrás de você, Edu Estão correndo Estão correndo Nossa, que espilantrinha Sério Bundão, bundão Achou a cavernadeira, Edu Eles entregaram ali na... Eles entregaram o jogo Não, eles entregaram o jogo naquela TNT Que explodiu ali, mano Aí não achou certinho onde eles estavam Filho da mãe Mano, eu gastei meu enderpeel Não tenho mais enderpeel Se eu achar um ender Que eu mato Não, eu também não tenho Eu não tive nenhum enderpeel até agora Eu tinha só uma e... Aonde eles foram, Edu? Pra onde? Hã? Pra onde eles foram? Deixa eu... Tão aqui junto, aqui junto Tão andando junto? Tão andando junto Tão andando junto Tá, tô indo atrás de você Eu uso a capiloto e mato Oi? Qualquer coisa eu uso a capiloto e mato Tá, você usa... Mano, usa com sabedoria Calma, Edu, não vai sozinho, mano Porque se os dois for contra você Eles te matam Mano, eu vou matar os dois, Maicola Calma, Edu, tô chegando, mano Tô te vendo aqui, pera Vou matar os dois, vou matar os dois Calma, Edu, mano Você tá sozinho, filho Vou matar os dois Tá parado, tá parado, Maicola Pera eu, pera eu, Edu Tá parado Ó, apareceu um Nossa senhora Matei um, matei um Falta outro, falta outro, falta outro Falta outro, Maicola Falta outro Aaaaaaah Aaaaaaah Nossa, a pessoa usou Ferrou o negócio aqui do Aaaaaaah Cheguei Nem consegui chegar, mano Nem deu tempo Tá triste, Maicola Vou até mandar um ponto de interrogação aqui pra eles, Edu Cê tá triste Calma aí Cê tá triste que cê não conseguiu matar ninguém Nossa Edu, cê não deixou ninguém pra mim, mano Toda vez eu cheguei atrasado, véi Eu matei todos nesses, né Não, é, tipo Eu ouvi e falei, nossa, o cara ali vou matar Quem chega na minha frente, Edu rola aqui, o famoso Ai, mano, que louco, véi Olha, Edu, ele não tá nem respondendo, Edu Olha lá, olha lá É que quando eles morrem não respondem, Maicola Pistolara, pistolaara, Edu Calma aí, ó Aaaaaaah Mas isso aqui foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou, já sabe, deixa um likeão pra nós Quem não acompanhou a série, acompanha aí, mano Porque ficou muito bacana Maicola, vamos fazer o próximo aqui Vamos fazer um solo aí, pra ver quem é melhor de nós dois Agora que cê já sabe a minha estratégia, você e as suas Cê acha que cê ganha de mim, né Tá preparado pra um solo então daqui a uns dias? Obviamente, bora pro doelo então Ah, quem que cê acha que vai ser o melhor, vai ser eu ou você? Mano, que pergunta besta, é óbvio que sou eu Óbvio que sou eu, né Quem acha que o Edu ganha digita 2 Quem acha que o Edu ganha digita... 3 Não, 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 fazer assim, ó Fazer certinho, fazer certo agora Quem acha que o Edu ganha digita 2 Quem acha que o Edu ganha do Maico digita 2 Quem acha que o Edu... Quem acha que o Maico ganha do Edu digita 3 Demorou? Não, digita 1 Não, não, 1 já tem um monte Verdade, verdade Então digita 3 aí, galera Digita 3 Galera, quem digitar 3 aí eu prometo As menininha que digitar 3 aí eu fico depois quando acabar o jogo Ah, que mentira Verdade, fiz um bife pra vocês Que mentira, mano Agora a gente tá indo embora aqui Foi um bom jogo, Maicola Eu acho que vale a pena a gente tirar um pra beber nós dois, hein Mas não tem como, deixa eu tacar Ah, é mesmo, mas será que tem como tirar? Vamos ver se tem como tirar Vê se tem Aí, Maicola, os perdedores estão aqui com a gente já Pra ver quem que vai ganhar E aí, Portugal Ah, você tá tão, né mano? Nem fala nada Eu acho que o Maico vai ter a chance de matar alguém na série Porque eu acho que ele não matou ninguém É, então O Edu carregou O Edu ganha sozinho pro Maico Como quer jogar sozinho, Edu? É que eu nem precisei jogar, né? Pra você, pra ganhar a série Imagina se eu precisar jogar, Edu Nossa É verdade, é verdade Você tem que concordar Mas, Maicola Tá desativado aqui O que você acha do nosso PVP aqui? Pra finalizar? Bora, vamos pra treta Vai Tem certeza? Obviamente Cadê você aí? Vem pro duelo, vai Tá pronto já Tô contando 3 2 1 E... Valendo, Maicola Valendo Bora, Fion Vem, vem pro duelo Sorta, nossa Sorta 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 aqui, ó Nossa, o cara tem uma maçã do capiroto ainda Se guardou Pilantra Pilantra Ué, 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 ué Tá correndo de mim? Nossa, o cara O cara guardou uma maçã do capiroto, velho Cuida do seu pão É... Beleza, Maicola Beleza Ô, ele guarda item de mim, mano Ele guarda item de mim Ele é mó pilantra Ele é mó pilantra Eu guarda item de você Onde que eu guarda item de você? Ele é mó pilantra Nossa, ele tem mais um Ah, não, Maicola Você nem comeu a outra, né? Filho da mãe Filho da mãe Vai Esqueceu o que os cara acabou de falar Eu não precisei jogar, fi Você jogou sozinho Você usou tudo Beleza Nossa Combo, combo, combo Combo, combo Que combo, louco Ah Tá acabando live? Tá acabando live? Tá acabando live? Tá acabando live? Comba aí, ó Combado Combado Comba... Naah, filho da mãe Ah, o cara guardou a maçã do capiroto Mano, eu nem ia usar Sério Chora, Palora em Sword Não, eu nem ia usar Você roubou Ah, roubei Você também usou? Eu usei a maçã normalzinha Usou ou não usou? Usou a maçã do capiroto ou não usou? Eu usei depois de você botar fogo em mim Mas não usou? Ah, beleza, chora Usou Ganhei sozinho o jogo Ganhei sozinho Perdeu, perdeu Tá, gente Mas esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa um like E eu tô indo embora Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu, falou e... Fui!